Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderi, esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. O Pedro Lula Mota, ele mandou o seguinte, olha só, saiu uma atualização, atualização do Espiva da S&P. Eu tenho o relatório da Espiva, eu já tinha olhado o relatório da Espiva na semana passada, ou foi início dessa semana, não importa. Ou foi início dessa semana ou semana passada, eu olhei o relatório da Espiva, tá? Tá aqui comigo. Depois, se alguém quiser, tem uma atualização dele que eu ainda não vi atualização, tá? Mas quem quiser o relatório desatualizado, que foi lançado esses dias, me chama no Instagram ou no Telegram que eu mando pra vocês, tá? Eu já tinha visto isso aqui e falava o seguinte, olha só, dos fundos de ações do Brasil, 73% não batem o benchmark. Ou seja, 73% dos fundos de ações no Brasil não batem o Ibovespa. Veja bem, o Ibovespa é uma bosta. Tá cheio de empresa ruim, tá cheio de empresa bosta. A maioria dos fundos de ações do Brasil não batem o Ibovespa, tá? Os fundos multimercado não batem o benchmark. Bom, aqui tá marcado aqui 73% não batem em um ano, tá? Nos últimos 12 meses. Saiu atualização, que eu não vi ainda, tá? Mas o Pedro Mota, ele bota aqui pra gente, eles atualizaram. Não é 73%, é 86%. 83% dos fundos não batem o benchmark, que é um cocô, tá? Não batem o benchmark, é o cocô. Por que que eu tô trazendo pra vocês, Felipe? Você não fala de ações. Por que que você tá trazendo esse dado pra gente? Por quê? Porque a gente precisa desmistificar algumas coisas, tá? Vamos lá. Eu ouço muito, eu ouço muito um argumento que é o seguinte. Já fizeram alguns estudos, e esse estudo é verdade, tá? Só que tem uma pegadinha aí que eu vou explicar pra vocês. Tem um estudo que diz o seguinte. Olha, 90% do day trader perde dinheiro no mercado. Ou seja, a cada 10, e eu acho que essa artística é maior, tá? Eu acho que supera 98, tá? 90% do day trader perde dinheiro. Ou seja, 10 caras começam hoje, logo de cara, 9 somem. Logo de cara, 9 somem nos primeiros meses. Logo de cara. Só um vai conseguir ficar mais um tempo, e provavelmente esse cara quebra também. Aí os caras pegam esse dado e falam assim, olha, tá vendo? O day trade não funciona. O trade não funciona. O que funciona é a análise fundamentalista. Por quê? Porque ele pega um dado isolado, ele pega um dado isolado, e pô, co, psst, 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 sai daí, sai daí. Ele pega um dado isolado, ele pega um dado isolado e fala assim, ó, day traders não consegue, claro, então a gente não luta contra a estatística. Só que tem uma pegadinha aí. Isso é uma verdade? É uma verdade. Só que tem uma pegadinha. Qual que é o filtro de mercado do day trader? Do cara que vai fazer o trade? É zero. O filtro dele é ter hoje 100 reais, 50 reais e colocar numa corretora. Esse é o filtro dele. Não tem filtro. Então eu posso chegar hoje numa corretora, na hora, na XP, na Clear, ou numa corretora cripto, na Bitcoin trade, na Coinbase, na Bitpreço, não importa. Eu vou lá, boto 50 reais, 100 reais e perco dinheiro. Entrei pra estatística. Qual que é o filtro que eu tive? Nenhum. Eu assisti um vídeo no YouTube, alguém falou que, pô, a Fibonacci, não sei o quê, compra, vende, é o fluxo, alavanca, perdi dinheiro. Legal, entrei pra estatística. Só que aqui, turma, nós estamos falando de um filtro de mercado muito maior. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Veja bem, a estatística diz que 90% dos day traders perdem dinheiro. E eu estou te falando que a estatística é que 83% dos fundos perdem dinheiro pro benchmark. Deu pra entender? Só que, veja, qual que é a diferença do filtro de mercado do Sardinha, o cara que pegou 100 reais, botou na corretora e perdeu, pra um cara que tem um fundo? Ah, aí é gigantesco. Porque, veja, pra eu ter um fundo, eu tenho que tirar uma série de certificações. Pra eu tirar uma série de certificações, eu preciso ter terceiro grau completo. É isso? Terceiro grau que chama? Terceiro grau, né? Ensino superior, né? Eu preciso ter o terceiro, o ensino superior completo, tenho que ter especialização, ou seja, certificado em cripto, tenho que ter experiência pra poder ter essa aprovação de certificado, pra eu poder montar um fundo. Aí eu vou num fundo, capto dinheiro e quebro esse fundo ou perco dinheiro em relação ao benchmark. Então, quando chegarem pra você e falarem assim, não, day trade não funciona, trade não funciona porque 90% perde. Beleza, é 90% do cara que acabou de meter dinheiro e perdeu. Eu tô falando aqui de caras que trabalham com isso, que são, com muitas aspas, profissionais. Terceiro grau, pois é, terceiro grau de enunciidade, ensino superior. É o cara que fez faculdade. Por quê? Porque o cara estudou, fez faculdade, isso aí já é um belo filtro de mercado. Aí o cara faz uma especialização pra poder trabalhar no mercado, num banco, numa corretora que seja. Aí o cara tira uma certificação CNPI ou outras certificações pro cara poder abrir um fundo, capta dinheiro num banco, né? Ele faz um contrato com o banco, capta dinheiro, ou seja, o cara tem experiência, ele passou por um filtro de mercado gigantesco. E ele perdeu pro benchmark, que é um cocô, o Ibov é uma bosta, turma. O Ibov é uma bosta. 83% dos gestores tomam pau do Ibov em um ano. Deu pra entender? Então quando chegarem, isso, você tem que ser investidor qualificado. Não, pra abrir um fundo não precisa ser investidor qualificado, não. Tem que ter um monte de certificação. É difícil pra caralho abrir um fundo. Você tem que ter um monte de certificação. Não é simples assim, não. Tá? Não é só ser investidor qualificado, não. Quer ter um milhão de reais na conta, não. Não. Você tem que ter certificação CNPI, ANBIMA, ANPIMA, ANPIPIMA. Tem que ter um monte de coisa. Né? Aí o que acontece? O cara toma a pau do benchmark e fala pra você que o day trade não funciona. Legal, né? Legal, né? Legal? Legal? Assim, eu faria a Leimer. É verdade. Aí o cara fala, o day trade não funciona. Por quê? Porque ele quer que você entre na cotização dele, no fundo dele. E aí 83% dos fundos tomam pau. Tem mais dado aqui, tá, turma? Que se eu mostrar aqui, ó. Olha só. Esse aqui é o desatualizado, tá? Eu já vi que tá mais atualizado. Só pra você ter uma noção. Só pra você ter uma noção. Ó. Em cinco anos. Em cinco anos. Cadê aqui? Ah, a gente... Tá desatualizado aqui, ó. Pera aí. É aqui, ó. Ah, ele bota aqui, ó. Em dez anos. Vamos ver aqui, ó. Em dez anos. Eu não vou conseguir abrir, que eu não tô logado. Em dez anos, apenas 40% dos fundos de ações continuam existindo. Ou seja, o cara abre um fundo hoje. Dez anos depois, ele não tá funcionando. Sabe por que ele não tá funcionando? Porque existe uma manha. Existe uma manha que ninguém te conta, mas eu vou te contar. Existe uma manha que ninguém te conta e eu vou te contar. Que é o seguinte. O que que os caras fazem? E ó, tá cheio de gestor de fundo que faz isso. Cheio. O que que o cara faz? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. O que o cara faz? O cara abre. O cara abre o fundo. Felipe vai abrir o fundo. Bit nada, equity, ações, fim, fique, pipipi, pô, pô, pô. Enche o de nome lá. Aí você fala, caralho, esse bit nada aí é fodão. Vou lá. Chega no primeiro ano, toma o pau. Segundo ano, toma o pau. Terceiro ano, toma o pau. Sabe o que eu faço? Eu fecho o fundo. Eu perco o histórico. Eu tiro o track record. Eu fecho o fundo. Perco a captação. Abro outro fundo. Vou fazer a mesma coisa. Só que como o meu histórico foi baixo, eu não vou conseguir captar dinheiro. Como é que eu vou chegar no quarto, tomei pau três anos. Perdi pro benchmark um ano, perdi no segundo, terceiro, empatei. Tô perdendo dinheiro. Em três anos, em mil dias, eu tô perdendo dinheiro. Abri o meu fundo, em três anos eu tô perdendo dinheiro. Chegar no quarto ano, ninguém vai pôr dinheiro. Por quê? Porque o fundo tomou pau. Sabe o que eu faço? Eu zero esse fundo. Ih, gente, fundo acabou. Tomem o dinheiro. Aí eu abro um outro fundo. Eu zero o meu track record. É o que os caras fazem. Deu pra entender? É o que os caras fazem. Cheio de fundo. Acabei de mostrar pra vocês. Quarenta por cento dos fundos sobrevivem depois de dez anos. Tá? Então, só pra você entender. Só pra você entender essa parada. Tá joia? Só pra você entender essa parada.